E faço parte da gestão do Conselho Federal de Psicologia, acompanhando e realizando todo o trabalho nesta atividade específica, acompanhando e participando deste importante lançamento de mais uma referência técnica produzida pelo Centro de Referência de Psicologia e Políticas Públicas. Quero aproveitar e apresentar o Matheus Castellucci, que é o técnico do Conselho Federal que coordena o TRECOP nacional. Certo, Matheus? Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Marilene Coença, sou professora da Universidade de São Paulo e presidente anterior da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. E uma das pessoas também que trabalhou e colaborou para a realização dessas referências técnicas. Boa tarde, meu nome é Marilene Coença, sou professora da Universidade Estadual de Manicá. Também junto com as colegas, a gente participou da elaboração das referências. Boa tarde, meu nome é Aracena Tava, sou da Universidade Federal de Antônia e sou professora fiscal da ABRAPE. Também colaborei aqui, né? Eu gostaria de, inicialmente, falar sobre o posicionamento do Conselho Regional do Conselho Federal de Psicologia em relação à referência técnica da educação e situar, de um modo geral, as produções que estão em andamento e o trabalho realizado pelo TRECOP na nossa gestão, que está e se encerra agora, nesta final de ano. Então, portanto, falar um pouco sobre o TRECOP nestes três últimos anos. Bem, a partir de 2017, quando assumimos o Conselho Federal de Psicologia, a gestão, o Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas estava sem realizar nenhuma atividade. Então, todas as produções que foram realizadas ainda na última gestão. Então, quando nós assumimos, a primeira situação foi retomar todas as atividades do TRECOP. E eu queria aqui, brevemente, fazer a leitura da síntese de todos os trabalhos que estão em andamento para situar as produções e o trabalho realizado pelo TRECOP. Então, foi uma determinação dessa gestão, restabelecer as atividades do TRECOP, foi um compromisso assumido pela gestão, implementado nos últimos três anos. Então, eu vou apresentar brevemente o trabalho realizado nesses últimos três anos. Retomamos as seguintes pesquisas, direitos sexuais e direitos reprodutivos, rede de atenção, psicossocial, povos tradicionais e povos indígenas e povos quilombólicos. As atividades do CRPOPs, todas foram retomadas em função deste planejamento e, como eu disse anteriormente, um compromisso de retomar todas as atividades do centro de referência. O CFP assumiu a revisão, deliberado em plenária, a revisão de todas as referências técnicas já publicadas. Ou seja, 13 títulos que já estavam publicados, eles foram para a determinação de revisão e, hoje, as meninas que foram responsáveis pela revisão do nosso caderno, vão ter a oportunidade de falar sobre como foi essa organização e toda a organização do conteúdo que é agora presente neste caderno. A materialização do trabalho do CRPOP nos últimos três anos expressa, com isso, a retomada de uma rede forte, articulada e que dialoga com a categoria que está na ponta. Além disso, a entrega das referências técnicas são importantes e aguardadas por quem está na ponta fazendo a execução nos espaços públicos. Em novembro, agora, de 2019, o CFP fará um grande lançamento. Serão 11 referências técnicas que serão lançadas por ocasião do Congresso da Abrax. Seis delas serão inéditas. Dessas 11 que serão lançadas no Congresso da Abrax. Bem, o que mostrar das referências publicadas? As relações raciais que vocês estão, está sendo disponibilizadas para vocês. A mobilidade humana e o trânsito. Questões da terra, que foi lançada em 2018. A educação básica, que vamos falar hoje. Álcool e outras drogas. Está na gráfica, portanto, ela deve ir para o Congresso da Abrax. Saúde do trabalhador, está em fase de conexão. Psicologia do esporte, está na diagramação. Em revisão ortográfica, os seminários de psicologia e políticas públicas que aconteceram este ano em todo o país, nas regionais e pelo Conselho Federal, como o Seminário Nacional, todas as atividades ocorridas nesses seminários regionais serão publicadas. Tem mais? Trabalhando agora pós consulta pública. A referência hospitalar, a atenção básica, ISP, AIDS, estão sendo trabalhadas, já passou a fase de consulta. Em consulta, isso é importante justamente para a gente divulgar para a participação dos colegas com relação a essas referências que estão em consulta. Emergências e desastres, diversidade sexual, pop rua e em preparação para consumo, pop rua, referências à segurança pública e pontos tradicionais. Então, essa é a situação das referências e sendo trabalhadas pelo Centro de Referências, coordenado no CFP, mas realizado nos regionais por todos os centros que nós temos em cada Conselho Regional de Psicologia. Hoje, nós vamos ter um parcial a falar da nossa educação básica e aí eu faço a palavra para a Marielle, de coisas e vida das meninas, para falar sobre o que foi o trabalho dessa edição. Bom, é uma alegria enorme, nós chegamos a esse momento de estarmos publicando a revisão das referências técnicas para a atuação de psicólogas e psicólogas na educação básica. Esse documento, ele foi fruto de um longo processo de participação dos psicólogos. Na sua primeira edição, em 2013, nós fizemos um Congresso Nacional de Psicologia, nós tiramos desse Congresso o Ano Temático da Educação, nós fizemos em 2008 e 2009 esse Ano Temático, nós produzimos um documento de toda a discussão que foi feita pelos 5 mil psicólogos que participaram desse Ano Temático. Na sequência, o CREPOP iniciou o processo de pesquisa do georreferenciamento dos psicólogos brasileiros e que trabalham no campo da educação. Então, esse primeiro levantamento e essa pesquisa foi, então, lida, discutida, pensada, transformada na primeira edição dessas referências técnicas, que foram lançadas, então, em 2013, após consulta pública e após, também, todas as sugestões que foram dadas a partir dessa consulta pública. No momento, então, que essa gestão do Conselho Federal assumiu o Conselho Federal, houve a necessidade e a discussão da importância da revisão de todas as referências. Então, a referência da educação, mesmo sendo uma das referências mais jovens, que ela saiu em 2013, se considerou importante fazer uma revisão porque várias coisas haviam acontecido nesse período de tempo. Então, essa referência voltou a todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil. Os conselhos tiveram a oportunidade de se manifestar em relação a esse texto original de 2013. A partir dessas manifestações, a comissão que fez as referências de 2013, praticamente toda se manteve nessa revisão sobre a coordenação da conselheira Norma Cosmo, que aqui está, que a gente agradece muito esse trabalho de coordenação. Então, nós nos reunimos várias vezes com o Matheus, que foi o técnico responsável no TREPOP pela parte de elaboração de todo esse trabalho. Então, participaram dessa segunda etapa. A Carla e o Silvia Rotondano Taverna, que não estão aqui conosco, mas que foram uma companheira muito potente também nesse trabalho. A professora Iracê Batata, que está aqui, de Rondônia, da Universidade Federal de Rondônia. A professora Marilda Fassi, da Universidade Federal de Maringá. Eu, a Irmã Influência, da Universidade de São Paulo. E a professora Raquel Buso, da Pontifício Universidade Católica de Campinas. Então, essas colegas todas foram a comissão que se responsabilizou por essa revisão atualizada. Essa revisão, então, baseada em todas essas contribuições, ela procurou contemplar as contribuições, procurou contemplar todas as sugestões que foram feitas, todos os aspectos que foram considerados fundamentais para a melhoria desse texto, a atualização desse texto. Então, a gente espera, nunca nós conseguimos sempre a unanimidade de todos esses textos, mas eu acho que é importante que ele seja esse texto vivo, que ele seja esse texto sempre em movimento, que possa ser usado, que possa ser utilizado pelos profissionais da psicologia. E, nesse momento histórico que nós estamos, as referências serão fundamentais. Por quê? Nós estamos trabalhando, como vários de vocês já estão acompanhando, desde o primeiro dia do Congresso, temos falado sobre isso, e estamos praticamente no final do processo de aprovação do PL 3688 de 2000, que prevê serviços de psicologia, de assistência social, na educação básica. Então, esse projeto de lei, quem sendo aprovado, ele precisa da sanção presidencial, no primeiro momento, nós temos que trabalhar pela sanção presidencial, e após, desculpa, pela aprovação do plenário do presidente da república, e, em seguida, nós vamos regulamentar o projeto de lei. Nessa regulamentação, as nossas referências técnicas são fundamentais, porque elas é que dão as dimensões ético-políticas do trabalho de psicóloga, psicóloga, na educação básica. Então, vai ser um documento fundamental para nós, está agora, né? A gente recebendo esse documento, que finalizava a revisão desse documento, foi, assim, um momento muito feliz também, não é? Desse processo todo de construção da atuação do psicólogo e da psicóloga no campo da educação. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, né? do Conselho Cultural de Psicologia, de ter participado desse grupo. Lá em 2011, 2012, eu estava no lugar da norma. Eu era conselha da federal e coordenei o trabalho, né? Então, agora, nessa segunda edição, eu ocupei esse trabalho, né? De ser coordenado, que foi muito bom, né? E nós pudemos produzir, né, essa segunda edição, essa segunda versão desse documento. Agradecer muito a parceria, né, das companheiras, todos que, o Aril, o LHC, a nossa noção aqui, né? Que puderam também compor esse grupo, que pôde se debruçar sobre esse documento, que é um documento de todos nós, né? É um documento de toda categoria, um documento de todos aqueles que têm qualquer intenção, ou qualquer possibilidade de prática no campo da educação. Então, estamos todos de parabéns, todas de parabéns, né? Por termos chegado a esse documento, a esse momento, e que esse documento seja amplamente divulgado. Onde nós estamos na reunião das condições, né? de educação, sistema conselhos, com as representações da PAPF, com a direção, com a PEPF, né? E nós, com a FEDAPS, então, nós tivemos a oportunidade de ontem, de já traçar alguns encaminhamentos na direção, de nós divulgarmos amplamente as nossas referências, porque ela tem que chegar lá no psicólogo, ela tem que chegar lá no gestor, né? Tem que chegar no prefeito, tem que chegar no governador, tem que chegar na Câmara Municipal, tem que chegar naqueles que propõem a política pública para que a gente possa realmente difundir aquilo que nós defendemos no campo da psicologia para a educação. Muito obrigada. Bom, e a senhora, eu vou falar um pouquinho, né? Dos eixos que fizeram parte dessa questão de interesse, né? Então, a gente tem o eixo 1, que é a dimensão ética, política, a atuação do psicólogo, na educação básica, o eixo 2, a psicologia escola, o eixo 3, que é a responsabilidade da situação, e o eixo 4, que é o desafio para a parte da psicologia escola. Nós, quando a gente está, né? Aqui, elaborando esse grupo, aqui, nós estamos pensando, né? Que não dá pra gente pensar numa ação da psicologia sem considerar as políticas educacionais e sem considerar o compromisso ético-político da psicologia. Quando o psicólogo vai na escola, ele já tem, mesmo que ele não tenha consciência de ser oposição à política, ele está tendo oposição à política, né? Então, acho que a gente tem brigado muito historicamente na psicologia pela possibilidade de acesso ao conhecimento por parte de todos os alunos. E quando a gente pensa que a gente está defendendo, né? Que todos os alunos dêem acesso igualitário ao conhecimento numa sociedade de classes agrônicas, nós pensamos que isso é um posicionamento político, né? Então, o nosso tratamento político é partidário, mas o posicionamento político é uma classe, e no nosso caso, um compromisso explícito, né? Uma classe trabalhadora. Acho que essa é a nossa defesa aqui, né? Em relação a esse eixo aqui. Apresentamos, então, algumas coisas educacionais, falamos um pouco da educação, descontrolismo ético e político. Outro eixo, nós trabalhamos um pouco a questão da psicologia escola, né? Porque, quer ou não, quando a gente chega na escola, a gente tem um cotidiano que vai se desenvolvendo, que vai se desenvolvendo, que tem características específicas daquele local, mas que não perde a sua universalidade, né? Então, a gente pensa em entender esse cotidiano da escola, ele é fundamental quando a gente pensa numa perspectiva de trabalhar com psicologia de forma institucional, envolvendo a mundo, pais, professores, né? E esse é o aspecto fundamental do nosso trabalho. Quando nós formos, né? Agora que a gente está trabalhando em prol da aprovação do nosso PL, é um psicólogo, que é deputado federal, ele perguntou, mas que psicologia que vocês estão procurando? Né? Que psicologia é essa, né? Nós colocamos, é uma psicologia que foge daquele viés clínico que vai discriminar, patologizar o aluno, é uma psicologia que vai estudar esse indivíduo no seu contexto histórico-social. Então, me parece que é essa, né? É uma defesa que a gente tem numa época onde os direitos estão sendo usurpados mesmo de todo o mundo, né? Numa época onde a gente nem briga com mais direito, a gente briga para não perder aquilo que a gente já falou que se foi escolarmente, né? Então, penso que as referências, elas são muito importantes mesmo para a gente mostrar para a comunidade as possibilidades que a gente tem de ação na escola. É interessante, né? Nesses congresso que a gente vai, de vez em quando é um psicólogo que às vezes trabalha em uma cidade distante e fala, nossa, professora, eu uso as referências para mostrar para o meu secretário da educação o que a gente pode fazer. Né? Então, a gente pode assim, né? Acho que se constitui uma ferramenta de apoio àquele profissional que às vezes está solitário no seu trabalho, né? Sem saber muito bem. Ele sabe o que faz, o que deve fazer, mas o grupo não entende, a sociedade não entende porque ele tem um documento que o auxilia a estabelecer algumas coisas que estão fazendo. Então, penso que esse é um valor do nosso trabalho. Espero, né? Que possa ajudar a psicologia de forma geral a se desenvolver, né? Cada vez que está aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar aqui sintetizar o eixo 3 e o eixo 4, né? O eixo 3 é sobre as possibilidades de atuação do psicólogo na educação prática. Então, o que a gente quer aqui? O que a gente trabalhou? Como a Marilda colocou, queremos fugir desse fazer clínico na escola. Nós queremos pensar numa psicologia escolar e educacional que trabalhe em grupos sem precisar necessariamente de uma salinha para ficar eixo paciente. Nós não temos paciente, nós temos pessoas, né? Então, para lidar com pessoas, eu tenho que ficar conto, a escola contou, que é, né? Que recebe interferências externas, vamos colocar assim, no meio do NEC, no meio das políticas, que vão afetar o seu cotidiano, vão afetar a relação professora-luna, vão afetar a construção do projeto político-pedagógico, vão afetar a relação da escola com a comunidade do bairro no qual ela está inserida. Então, nesse capítulo, a gente vem discutindo, bem propondo, que o psicólogo pense, né, em trabalhar de forma, que tenha uma reflexão sobre o que está acontecendo na escola, para entender as queixas escolares como um produto de uma interferência macro e não restrita na relação professora-luna. Então, a gente sugere a participação do psicólogo-escolar na elaboração do projeto político-pedagógico, que esse documento seja feito de forma coletiva e não bloqueia toda a gente do psicólogo. Propomos também que o psicólogo, ele trabalhe com a formação do professor, né, para a gente poder discutir junto com o professor qual a vontade teórica, né, que media nessa relação dele com a nossa prática pedagógica, com relação à educação, inclusive, trabalhar o respeito da diversidade, não só com relação aos alunos com deficiências, mas a diversidade envolvendo gênero, etnia, né, todo esse tipo de diversidade humana, trabalhando com grupos, grupos de crianças, grupos de alunos, grupos de professores, para a gente pensar qual é o aluno que nós temos, o aluno real, e não aquele aluno que foi idealizado, que pode dos padrões de uma nova social, né, então resgatar o respeito da diversidade nossa. Propomos também que o psicólogo, ele participe das atividades como um todo, no sentido de promover a reflexão. qual é a escola que nós temos, a escola real, e qual é a escola que nós podemos ter se nós nos fortalecemos como tudo. A escola que queremos. e a escola que queremos não é essa escola que tem contribuído com o fracasso escolar. O fracasso escolar depende da gente interferir, né, nas relações ali constituídas e diminuir, e acabar, que a gente mandava para diminuir o preconceito e medir essas relações. No último eixo, que são os desafios para a prática, o psicólogo tem a ver com essa mediação. Então, nós temos que pensar como acabar ou vencer com a medicalização da educação. Hoje, qualquer criança, qualquer pessoa já é achada com algum diagnóstico. Independente de ser um diagnóstico de um médico, onde o médico deveria, teoricamente, é o dono do saber, nós vamos mostrar que esse diagnóstico, principalmente do IPDH, ele está sendo criado porque ele está querendo que crianças cada vez menores que entram na escola e não está rachando na cadeira. Nem nós conseguimos ficar muito bem sentados. E por isso, a gente recebeu um diagnóstico de IPDH. Lutamos também para que esse psicólogo se posicione com relação ao seu fazer. não tem que a direção ou a secretaria determinar nós não o que ele tem que fazer. Nós queremos ficar muito na nossa sessão. Então, as conferências técnicas para a atuação do psicólogo na educação básica seria uma diretriz para que o psicólogo veja como ele está sendo formado, pense em como ele pode atuar criticamente dentro da escola, combatendo o preconceito, combatendo aquele modelo do aluno ideal. O aluno é real, o professor é real e a gente tem que trabalhar com essa realidade. Que bom, né? Para que eu tenha conseguido se eu acalto aqui, mostrar de como foi feito e como foi feito o destaque desta realidade, né? O aluno é real do professor real, da escola real, da família. Fica em pedra. Eu só queria destacar, né, novamente o que o Marilene falou, esse material precisa chegar na conta. Nós já vamos subir no site do PECOP, já vamos deixar disponível e solicito quem estiver aqui nos regionais e também a chute na discussão da escritura real, principalmente agora com a questão do P.L. A votação do P.L. provavelmente acontece na quarta, quinta-feira, e se ele efetivamente acontecesse, ser funcionado, vamos para a regulamentação, precisamos de um documento sólido, capaz de dar uma direção para um trabalho efetivo no sistema corrupção do PECOP. Certo? Muito obrigada na presença de vocês. Aplausos Não, eu só queria elogiar a produção do material, quem é da área sabe o que é precioso, mas eu queria fazer um pedido da VidaBef e de todos os professores estudantes de psicologia, que esse material vá nos cursos de psicologia, porque ele é um material coach, é daquilo que estudamos e fazemos. Aplausos Aplausos